O que fazer quando começar na academia? Fala aí galera do canal do Personal Maurício e começa mais um vídeo e hoje eu vou falar a respeito de o que fazer quando começar a treinar na academia ou na rua, onde você for começar a fazer alguma prática de atividade física o que você deve fazer e o que você deve tomar cuidado Segue o vídeo aí galera! Vamos lá então galera, vamos começar esse vídeo falando a respeito do que fazer quando começar a treinar começar a frequentar, primeiramente eu vou falar a respeito da academia Então você tá lá, hoje eu vou começar a treinar e tal, pela primeira vez na vida você tá começando a treinar o que você deve fazer, o que você deve tomar cuidado Bem galera, então vamos lá Primeiramente, quando você começar a academia, uma coisa que você tem que prestar muita atenção que você deve fazer, recomendo que você deva fazer, é uma avaliação física O que que acontece nessa avaliação física? Nessa avaliação física, você vai fazer uma anamnese que são perguntas sobre a sua saúde, sobre o que você pratica se você pratica já alguma atividade física, se é a primeira vez, se você tem algum probleminha na família tem uma área de saúde também, pode ser genética, então tem uma série de coisas e que também está envolvido, você saber as suas medidas aí corporais, talvez na academia tem meia impedância, se não com as próprias dobras cutâneas, com a dipômetro ali você também pode saber o quanto você tem de gordura e o quanto você tem de massa muscular é muito importante você fazer isso Porque o que que acontece? Talvez você comece na academia, mas fica um mês e fala Caramba, não aconteceu nada Meu peso está a mesma coisa Não virou de nada E desiste Acontece muito isso Mas então a gente tem que tomar cuidado com isso Por quê? Por isso que é interessante fazer a avaliação física Na avaliação física vai falar o quanto você tem de gordura quanto você tem de massa muscular quanto você tem de água Então uma série de coisas aí E aí sim você pode comparar se está tendo resultado ou não Porque lá você pode perder medidas Como eu já falei em outros vídeos Você perde medida, perde gordura Só que você ganha massa muscular também E o peso às vezes fica a mesma coisa Então na avaliação física você vai poder acompanhar aí O que que você está perdendo de gordura E o que que você está ganhando de massa muscular em si Não o peso total O peso total que você vê ali na balança Não importa O que importa é o que que é gordura E o que que é massa muscular Beleza? Bem galera Depois dessa avaliação física Pela própria avaliação Vai ser tirado o seu treinamento Então se você tem na avaliação No dentifício que você tem um problema no joelho Vai ser criado um treinamento A base de que você não pode Forçar tanto os seus joelhos Vai ser exercícios que não forcem tanto o joelho Então por isso que é importante a avaliação física Às vezes você chega na academia do nada Lá eu vou começar a treinar Começa a treinar Às vezes nem tem um professor na academia Você treina ali Tal Talvez em um vídeo tal De alguém treinando E quis fazer igual Não é assim É pela avaliação física que vai tirar o seu treinamento Porque aí você vai Vamos O professor vai saber as suas limitações O seu problema Se você tem E se é o começo de exercício É a primeira vez que você está treinando Então tem uma série de coisas aí Que daí vai tirar o seu treinamento Então é muito importante essa avaliação física Para saber o grau que você está ali Se você já está treinando faz tempo Se é a primeira vez Se tem algum problema E dali vai tirar um treinamento legal Para você Beleza Beleza Aí o avaliador lá Tira um treino para você Uma ficha Ou o próprio professor passa para você Na hora Ao que você tem que tomar cuidado Se você treina com personal Nem tanto Porque ele vai te acompanhar ali E fica bem mais fácil Mas se você não treina com personal Você faz sozinho ali Talvez tem só um instrutor ali Que te ajuda Mais ou menos Então tome cuidado Primeiramente com o peso O que acontece? Às vezes você Acha que é capaz De levantar muito peso Ou você acha que está leve Aquela carga Que o professor passou para você E você começa a colocar mais carga É muito importante Tomar cuidado com isso Você está começando Então não importa o peso Até depois Que você pega Um ritmo de treino legal O peso não importa Mas sim no movimento Como eu já falei Em outros vídeos também Mas principalmente Nesse começo O teu corpo não está acostumado Com esse treinamento Então tem que tomar muito cuidado Para você não acabar se machucando O que acontece também? Você fica um mês treinando ali Treina aqui Nem louco Desesperado Mete peso Se machuca E depois fica seis meses Sem treinar Por causa de alguma lesão No ombro No joelho E aí depois O que acontece? Você já desanima Por causa desses seis meses Depois nem volta mais Ou até pega medo Mas por causa disso Por causa de besteira De colocar bastante peso Principalmente no começo Aí você não faz Um movimento legal Por causa que está pesado E acaba se machucando Então isso é uma coisa Muito importante também Faça devagar Mesmo se você sentir Que está leve no começo Mas não importa Faça devagar Faça com um peso Ali Adaptável Para você Que não seja nem pesado E nem que seja muito leve Mas um meio termo ali Para você não acabar Se machucando Depois acabar Se lesionando E às vezes até mais grave Como a gente já viu Vários relatos aí De pessoas Que se machucaram sério E depois Nunca mais conseguiram Fazer alguma outra atividade Por causa disso Então tem que tomar Muito cuidado com isso Beleza? Outra coisa galera É a periodização Como que funciona? O seu corpo Ele começa a acostumar Com um tipo de treinamento Então talvez você faça Por três meses Um mês de treinamento A mesma sequência Certinha ali O que acontece? O seu corpo Ele acostuma com aquilo Então você acaba Estacionando ali E às vezes não tem mais resultado Por isso Então o que é muito importante Você mudar o estímulo Então Como eu já falei Se você faz com o personal Ele mesmo vai fazer isso para você Se não Você tem que fazer Uma mudança de treinamento Chega no seu professor E fale Já faz um tempinho Que eu estou fazendo isso Eu não estou sentindo mais tanto Tem como a gente Dar uma mudada no treinamento É muito importante fazer isso Pelo menos A cada três meses Você tem que mudar o seu treino É o máximo ali estourando Que você tem que mudar o treinamento Talvez Você nem precisa mudar o treinamento em si O tipo de exercício Você pode até continuar Mas só a questão de você mudar a ordem de exercício Já modifica muito Você engana o músculo E você começa a sentir de novo E aí começa a ter resultado de novo Então às vezes Você começa Na barra reta Ali no supino reto E termina No crossover O que você faz? Inverte Faz o crossover primeiro Depois no final Você faz o supino reto Então só fazer essa mudança Já muda o estímulo E você já vai trabalhar mais Vai fortalecer mais o músculo E você vai continuar progredindo Então sempre isso Nunca faça sempre Nunca faça A mesma coisa O mesmo exercício A mesma ordem Vá mudando pra você ir Como se dizendo Enganando o músculo E ter sempre resultados Aí no estacionar Beleza? Galera Agora dieta Muitas pessoas falam Dieta, suplementação Chega na academia O primeiro dia E já fala E aí O que eu vou tomar? O que eu tenho que tomar? Aqui não sei o que Aqui no YouTube mesmo Muitas pessoas me perguntam isso Ah O que eu devo tomar? Aqui não sei o que Bem galera A dieta em primeiro lugar É muito importante Se você quer Ganhar massa muscular Se você quer Perder gordura Do mesmo jeito Você tem que se alimentar Adequadamente Uma das coisas principais É você sempre estar Se alimentando Tem gente que só toma Café da manhã Almoça E janta Por exemplo O seu corpo fica muito tempo Sem se alimentar Então o próprio organismo É como se ele dissesse assim Nossa Como ele demorou pra comer Então quando você come Ele armazena gordura Com medo de você ficar Mais aquele tempão Sem comer Então é muito importante Você ir fracionando De três em três horas Por exemplo Você faça a sua alimentação Inicialmente isso Nem tanto o alimento em si A qualidade do alimento Você pode até No começo Pra não ficar tão difícil Continuar a sua alimentação Do jeito que você faz Mas não Deixa por períodos Longos E sim Tipo Toma café sete horas da manhã Dez horas da manhã Come mais alguma coisa Meio dia Meio dia Uma hora Almoça Três horas da tarde Come de novo Assim o seu organismo Vai se mantendo E não vai armazenando gordura E sim Aí você vai ganhar massa muscular E vai perder gordura E vai perder gordura Ao mesmo tempo E a alimentação Vai ser equilibrada E não vai fazer Esse acúmulo de gordura Então é muito importante isso Às vezes pessoas obesas Por exemplo Elas não comem toda hora Elas ficam Longos períodos sem comer Só que quando elas comem Elas comem bastante E como eu falei Armazena gordura E aí Faz esse processo Que você acaba ficando Com bastante gordura Casos de obesidade mórbida E casos bem graves mesmo Por causa disso Então o mais importante é Divida suas alimentações Você tem que comer Pelo menos seis Sete vezes por dia Fracionando as suas alimentações Não deixa só Pro café da manhã Pro almoço E pra janta Beleza? Então é isso galera Primeiramente Quando for começar a academia Tomem esses cuidados Que é muito importante Fazer uma avaliação física Avaliar como que tá A sua saúde O seu esforço físico mesmo Suas habilidades físicas As suas dobras cotâneas Aí o tanto de gordura que você tem O quanto de massa muscular que você tem As suas medidas corporais É muito importante fazer isso no começo Tomar cuidado com o peso Muito importante isso mesmo Pra não se machucar Não se lesionar E a mudança de treinamento Não manter sempre o mesmo ritmo Sempre mudando esse treinamento É que nem a questão de Três séries de quinze Ah tô começando a fazer Três séries de quinze Três séries de doze Pirâmide Bem galera Isso não é uma regra Você não tem que fazer quinze repetições Você tem que fazer Até o seu músculo fatigar Então tem uma série de coisas aí Muito interessante Que a gente pode fazer E não sempre manter a mesma linha Num próximo vídeo Eu explico mais a respeito disso Qualquer pergunta Vocês podem deixar aí embaixo Que a gente pode estar fazendo Num próximo vídeo Beleza galera? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Queria falar um pouquinho A respeito desses cuidados Que devemos ter Quando começar a academia Principalmente os novatos aí Pessoas sedentárias É muito importante Terem seus cuidados aí Beleza galera? Vou deixar dois vídeos aqui do lado Vou deixar dois vídeos aqui do lado Que vocês podem estar acompanhando Outros vídeos meus Deixe seus comentários aí embaixo Deixe seu like Compartilhe E mande pros seus amigos Qualquer dúvida Sugestão e crítica Pode deixar aí Fica à vontade Beleza galera? Valeu aí Até a próxima Fui! Fui!